Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos despenquei De quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farba, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Hoje eu não consigo mais me lembrar De quantas janelas me atirei De quanto rastro de incompreensão Eu já deixei Tantos bons, quantos maus motivos Tantas vezes desilusão Quase nunca a vida é um vagão Mas o seu amor me cura De uma loucura qualquer É encostar no seu peito E se isso for algum defeito por mim Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tantos bons, quantos maus